Só eu que não sabia que se colocar no liquidificador ovo, açúcar, manteiga derretida, leite condensado, leite, farinha de trigo e bater isso tudo muito bem, depois untar uma forma com manteiga e farinha, colocar essa massa e levar pra assar, você faz o melhor bolo mole de leite condensado da vida. Essa receita é muito rápida e ela fica perfeita, juro, só faça. Beijo!